Dica pra vida, num piscar de olhos, tudo pode mudar Gente, meu cabelo tá dando muito certo o tratamento que eu tô fazendo, olha isso aqui Pode levantar, bebê Bagunçamos tudo que a gente fez aqui Deixa eu dar uma dica pra você Essa aqui é boa também, vamos ver se foca aqui, porque agora tá em verde Tá vendo? Ibirá, essa aqui é a água que eu tomo Por que você toma essa água aí? Porque eu vou te mostrar, por que eu tomo essa água pH, pH 10.16 E tem vanádio, vanádio faz muito bem pra saúde Então se você quiser uma água boa, falando aqui Só pra você saber mesmo depois da brincadeira da peruca Lembrei de falar Ah é, vou marcar, se você quiser vou marcar aqui Ou não marco? Tá bom, vou marcar, vou pôr aqui pra você, tá? Vamos ver se bagunçou tudo Ó, o pôr do sol já foi, mas ó, olha a luz Mas é ó, vou passar um pouquinho debaixo do poste aqui Não é essa não, é a luz natural Ó lá, olha que luz bonita Bonita, né? Tô passe... Ela quer correr, eu não quero correr, fia Ai Não quero correr não, vamos devagar, vamos devagar Eu nem ia passear com você agora Olha que bonito Vamos passear E aí, tudo bem com vocês, hein? Tudo bacana? Tudo ótimo Ai, ai Ó, vai vir uma novidade bacana pra todos nós, hein? Vai, pra você que me segue aqui Vai bombar Vai bombar, vai bombar Consegui uma coisa bem bacana pra gente Mas muito legal Não é pouco legal não Vou realizar sonhos Vai ser demais, hein? Ai Olha como tá bonito, alunos Olha isso Olha isso